Eu tinha medo de ficar só, até que aprendi a gostar de mim mesmo. Temia fracassar, mas percebi que só fracasso se eu desistir. Eu tinha medo do que as pessoas pudessem pensar de mim, até que percebi que o que conta realmente é o que eu penso de mim mesmo, com consciência, lucidez e humildade. Eu temia ser rejeitado, até que percebi que devo ter fé em mim mesmo, que sou o meu maior companheiro. Eu tinha medo da dor, até que percebi que o sofrimento só me ajuda a crescer e afasta de mim a arrogância. Eu temia a verdade, até descobrir que a verdade é um espelho quebrado em mil pedacinhos, ninguém é dono da verdade, pois não tem mais do que um caco dela. Eu temia as perdas e a morte, até que aprendi que as perdas não representam o fim, mas o início de um novo ciclo. Temia o ódio, até que aprendi que o ódio é um veneno que a pessoa toma pensando atingir o outro. Eu temia o ridículo, até que aprendi a rir de mim mesmo. Temia ficar velho, até que compreendi que posso ganhar sabedoria a cada dia. Temia ser ferido nos meus sentimentos, até que aprendi que ninguém consegue me ferir sem minha permissão. Temia a escuridão, até que entendia a importância da luz de uma pequena estrela. Eu temia mudanças, até que percebia as mudanças pelas quais tem que passar uma borboleta antes de poder voar. Eu ainda tinha medo de ficar só, até que aprendi que a única pessoa que estará comigo em todos os momentos da minha vida sou eu mesmo. Então, vamos enfrentar cada obstáculo à medida que aparece em nossas vidas com coragem, com confiança. E não esqueça, nunca desista de você. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.